A estautorreia, isso mesmo, ela é a presença de gordura nas fezes, que normalmente acontece devido ao consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras, como frituras, embutidos e até abacate, por exemplo. No entanto, a presença de gordura nas fezes, especialmente de bebê, também pode acontecer quando existe alguma doença que está impedindo o organismo de absorver corretamente os alimentos, né? Como intolerância à lactose, doença celíaca, fibrose cística, doença de Kroll e doença de Whipple. Além disso, no adulto, situações como a retirada do intestino delgado de partes do estômago ou pós-operativo em casos de obesidade também pode provocar má absorvição e levar ao surgimento da estatorreia. Assim, caso surjam manchas embranquiçadas nas fezes com aparência oleosa ou as fezes ficam mais, fiquem mais esbranquiçadas ou aralanjadas ou o exame nas fezes apresente alterações, é recomendado consultar um clínico, um clínico geral ou um gastro aí, né? Para poder fazer outros exames como a colonoscopia ou exames de intolerância para poder identificar a causa específica e iniciar o tratamento mais adequado. Mas como saber se tem gordura nas fezes? Os sintomas de gordura nas fezes normalmente aparecem associados às fezes de grande volume, como ao cheiro de aspectos gordurosos e que flutuam na água. Por exemplo, os sintomas podem ser um cansaço extremo, diarreia excessiva ou de coloração laranjada, perda brusca de peso, alongamento abdominal com cólicas, náuseas e vômitos. Quando a pessoa apresenta alguns desses sintomas, deve procurar um médico, como eu já havia dito, um gastro, para poder diagnosticar a causa do excesso de gordura nas fezes e iniciar o tratamento adequado. Em caso de presença de fezes amareladas, é importante também verificar. Já no caso de crianças, de bebês, também comum, surge dificuldade para aumentar de peso e as fezes com esse aspecto, pode ser pastoso até com diarreia. Mas como se prepara para poder fazer esse exame? O exame para esse tipo de procedimento vai avaliar a quantidade de gordura presente nas fezes provenientes de alimentos, como eu já havia dito, ingeridos, bilis, secreções intestinais e células descamadas. Assim, para fazer o exame de gordura fecal, deve-se comer alimentos ricos em gordura em até 3 dias antes dessa análise. No dia, deve-se colher uma amostra em casa. Essa amostra deve ser colocada dentro de um frasco fornecido, óbvio, pelo laboratório e guardada na geladeira até que seja levada ao laboratório. Tá bom? Como tratar, então? Para poder eliminar esse excesso aí, que é identificado nos exames, quando a quantidade de gordura ser encontrada acima de 6%, é recomendado reduzir aí essa ingestão de gorduras nos alimentos. Por isso que é importante evitar e também incluir na dieta alimentos com menos gorduras, alimentos ruins, como carne vermelha, queijo amarelo ou bacon. No entanto, quando não é possível tratar a estatorreia apenas com alterações na alimentação, é aconselhável consultar o gastro para ele fazer novos exames e diagnosticar como a colonoscopia, para poder ajudar a identificar se existe alguma doença que possa estar causando esse surgimento aí dessas gorduras. Nesse caso, o tipo de tratamento varia de acordo com o problema que foi identificado, podendo incluir o uso de remédios ou até mesmo, em situações muito mais graves, a cirurgia. Se você gostou do vídeo e assistiu até o final, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no Artrite Ramatóide Muito Além das Juntas. E aí, deixa o seu comentário em respeito, já foi diagnosticado aí com gordura nas fezes? Vamos comentar bastante, compartilhar o canal, compartilhe os vídeos do Artrite ou o canal nas suas redes sociais, pode ser no Facebook, no Twitter e no Instagram. Fique à vontade aí, tá bom? E agora os vídeos voltaram aí de segunda a sexta-feira às oito da noite. Então, bora lá assistir, ativar o sininho para você estar recebendo os vídeos aí, então, de segunda a sexta-feira às oito da noite. As nossas redes sociais estão aqui embaixo, fique à vontade para seguir todas elas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!